E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Poké Heroes aqui no canal, beleza, manos? Essa sériezinha que tá rolando toda segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde. Estamos aqui nessa quarta-feira pra construir o nosso campo, o nosso ginásio aqui, o nosso campo de batalha, beleza? Dentro da nossa casa. Então, rapaz, se você for novo no canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o vídeo, não esquece de likezinho maroto e de divulgar pra um amigo aqui, cara, pra compartilhar pra um amigo esse conteúdo, tá legal? Então só vamos, rapaz, e partiu pra gameplay. Beleza, galera, vamos nessa. Como eu disse, a gente vai montar o campo, né? Eu falei já no último vídeo que eu ia fazer isso. E, mano, tem uma placa a mais. A Arlequina é a vilã mais zoada. Não parece que foi a Arlequina que colocou isso aqui. Tá tudo bem. Enfim, vamos lá, pessoal. Eu já fiz algumas marcações aqui de tamanho das coisas, tá legal? Pra ficar mais da hora, mais fácil da gente entender, tá bem? Então vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Pra começar, eu tô com um ovo de Rotom aqui. Nasceram outros Rotom já. Cara, nasceu um, inclusive, o último que nasceu. Deixa eu dar barra PC. Que foi esse daqui. Cadê? Estava com os IVs excelentes. Estava com 27 de Special Attack e 27 de Speed. E o HP, se não me engano, não estava ruim. Nem o Special Defense. Ele estava ótimo. Porém, ele é Ard. Filha da mãe. Como é que o cara me vê, inclusive, é bom e não é isso. Deixa eu, inclusive, ver. Eu acabei de pegar esse ovo daqui. Eu não vi desse de agora. Nossa, Speed 2. Nossa, isso aqui é um lixo. Não adianta nem eu... Na verdade, adianta, assim, eu brindar, eu chocar. Porque se ele for tímido, eu uso o Everstone pra brindar mais, né? Everstone? Agora eu não lembro se é Everstone. Eu acho que é a Pedra da Eternidade. Enfim, vamos lá, pessoal. Construir a nossa casa. Eu perguntei, eu pedi pra vocês me disserem aí... Qual vocês achavam que ia ser a Pokébola, né? A Pokébola do... Cadê o... Tá aqui? Tá aqui. Ah, mas é pouco. Mas tem como fazer mais. Não tem problema. Deixa eu até olhar aqui, concreto vermelho, como é que faz? Aqui. Ah, é do mesmo jeito. Tá legal. Deixa eu pegar as areias, os gravel. Ih, rapaz. Aí é um problema. Temos um problema. Não temos mais areia nem gravel, porque a gravel talvez tenha. Não tem. Não tem gravel, gente. Já era. Ih. Não tem gravel. Tá. Eu vou dar um jeito aqui, pessoal, pra fazer concreto vermelho. Vamos lá. Ah, pessoal, ainda tinha gravel aqui, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tinha um monte de gravel aqui ainda, tá? Mais alguma? Não, tá. Eu preciso de areia. Mas areia eu posso ir numa... Deixa eu até pegar aqui. Eu tenho um spawn de deserto. Aqui, Desert Hill. É só eu pegar aqui, ó. Meu amigo. Eu nem sei o que tá acontecendo, gente. Isso aqui, inclusive, foi aquela picareta que eu peguei quando a gente foi no Outro Space, galera. Que eu peguei na torre lá. Vocês me falaram que aquela torre é do Minecraft comum, mano. Estranho ela estar ali no mod do Pixelmon, né? Ela é do End, né? Da dimensão do End. Enfim. Vamos lá. Pegamos aqui as coisas que a gente vai precisar. Só falta pegar agora o quê? Flores. Flores vermelhas pra fazer os nossos corantes. Como eu ia dizendo, galera, eu pedi pra vocês pra me disserem aí qual pokebola vocês achavam que eu ia fazer no meio lá, né? E, cara, não tinha muito erro, né? Todos vocês acertaram que era uma... Uma fastball, não é mesmo? Então, ah, não. É isso, tá ligado? Deixa eu quebrar isso aqui pra pegar. Beleza. É isso. Vai ser mesmo uma fastball. Ali eu não vou porque é o canteiro daqui, né? Vamos mostrar aqui pra dentro que tem um monte de florzinha dessas assim pra gente ir pegando. Vamos lá. Vai ser realmente uma fastball no meio. E eu espero que eu consiga reconstruir ela, né? Bonitinha. Vou tentar. Tá legal? Porque o espaço é limitado. Não vou fazer um negócio gigantesco, né? Então, vamos indo, né, time? E outra coisa, galera. Eu já tô quase que com um time completo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual um Monta, que ele tá fazendo mais de uma equipe, né? Então, cara, eu acho que eu vou fazer uma equipe de heróis e outras de vilões. E outra, né? De vilões que tem relação com o Flash, né? E que, logicamente, não seja um herói que está aqui na série. Como, por exemplo, o Batman tem relação com o Flash, porque é amigo dele. Mas já tem o Batman aqui na série, né, gente? Então, né? É isso. Tem o Kid Flash, que é amigo do Barry Allen, né? Do Flash. Cara, tem muitos. Tem a Quicksilver. Tem a Quicksilver, não. Quicksilver é o cara da Marvel. Tem a Jesse Quick. Mano, tem um monte. Tem o Jay Garrick. Tem os que já foi o Flash, né? Inclusive, é o Flash. Na série, ele é o Flash de Outra Terra. Nos quadrinhos, ele simplesmente era o Flash antes do Barry Allen. Eu acho. Eu não lembro. Eu não tenho tanto conhecimento de quadrinhos, gente. Bem, enfim. Vamos derrotar esse Anfros. Esse Mega Anfros aqui. Pra mostrar pra ele quem é que manda. E pelo jeito é ele que manda, né? Porque não machucou nada o nosso Psíquico. Eu ainda tenho, inclusive, que quando eu fechar essa equipe, eu tenho que fazer o... Tem que colocar... Deixa eu fazer o dig. Pronto. Tem que colocar os TMs neles, né, manos? Eu esqueço, galera. Desculpa. Finalmente uma Master Ball. É isso. É isso, gente. Esse é o vídeo. É esse o vídeo. Beleza? Esse é o vídeo que tudo vai dar certo. Aqui tá o sinal, tá? Esse é o sinal de que tudo vai dar certo. Vamos nessa. Mano, um Pokémon Shiny. What? Mano, que isso, velho? Mano, é... É... Velho. Tô sem palavras. Quase que eu clico na Master Ball. Você tá louco? Nunca. Vou mandar uma Quick já. Tudo bem. É um Seawaddle. Seawaddle. Alguma coisa assim. É um Pokémon meio bunda. Mas... É um Shiny, né, mano? Cara, não encontrei nenhum Shiny na série até agora, né, velho? Pô, é um avanço, gente. Bem, vamos lá, galera. O que eu tinha feito aqui? Olha só. Tem que ser dois pra cá. Eu já fiz as demarcações para a Pokébola. Tá legal? Que é onde vai ficar a... Cadê? É aqui. Tá legal? Um pra cá. Um pra cá. Nossa, caiu lá no fundo, né, o meu concreto? Não interessa. Vamos lá. Aqui. Pula. Isso. Tá legal? Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Eu vou colocar uma areia. Não tem problema. A areia é fácil de pegar de volta. Tá legal. Vamos lá. Tem que quebrar esse. E aí agora mais dois pra cá. Aqui. Deixa eu até quebrar isso aqui. Tá legal. Tá bem. Agora que as coisas ficam complicadas. É um pra cá. Um pra cá. Um pra cá, um pra cá. É isso? Não. Não. Fiz errado. Tá. É um pra cá. Vamos lá. Vamos fazer bonitinho. Nossa, gente. Calma aí. Eu vou ver certinho aqui. Ah, eu fiz errado, galera. Olha só. É. É isso mesmo. É um aqui. Um aqui. Eu fiz o contrário. Tá. E aqui quebra. Tá legal. Vamos preencher isso aqui de novo. Aqui é assim. Aqui é assim. São dois pra cada lado. Mesma coisa aqui. Um, dois. Um. Dois. Tá legal. Aí aqui a gente tampa de novo. Tá bem. Agora sim dá pra gente entender mais ou menos o que que tá acontecendo. Tá. É aqui. 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 E aqui. Beleza. Já tá começando a ficar redondinho, hein, galera. Olha só. GG. Tá legal. Falta isso aqui. Isso aqui. Tá. E além disso, tem aqui. Isso aqui em torno. Dá porque bola. O que eu tô quebrando agora vai ser tudo preenchido com preto, gente. E aí que nós temos um pequeno problema. Porque nós não temos... Tinta preta. Eu acho que eu vou ter que fazer... Por enquanto. É provisório. Vou ter que fazer de carvão. Blocos de carvão. Tá, gente? Vai ter que ser o jeito. Tá legal? Deixa eu ver quantos blocos de carvão eu posso fazer. Aqui. Aqui. Ih, ferrou. Aqui. Tá. Eu posso... Isso aqui já conta como bloco de carvão? É lógico que não, né? Tem que gastar tudo. Beleza. Tá legal. Vamos colocar mais. E mais. Mais ainda. Show. 21 blocos de carvão. Tá legal. Além disso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer já o vermelhinho. Só que eu não sei. Ah. É. Tá legal. Tá tudo bem. Vamos lá. Colocar isso aqui. Tem mais um, né? É isso. Tá. Aqui. E o resto é gravel. Não é. Pelo jeito... Oxe. Eu peguei um negócio que não é gravel. Tá. O resto é gravel. Vamos lá. Show. Nossa. Fiz bastante. Meu Deus. Tá legal. E... Eu acho que eu já tenho o suficiente da amarela, tá? Mas... Eu vou pegar corante amarelo. E fazer um pouquinho mais. Tá. Vamos nessa. Vai ser uma fastball mesmo. Eu tinha perguntado pra vocês. Vocês falaram... Eu tinha falado pra vocês. Galera, tenta adivinhar qual é a pokebola que eu vou utilizar aqui. No... Meu ginásio, né? E logicamente que vocês adivinharam porque vocês são os bichões mesmo, não é mesmo? Ah, isso aqui... Ah, tá. Tá errado aqui. Tá. Tá legal. Tá. Vamos nessa. E vocês falaram pra eu não usar o lago, né? Até porque, sim, pode prejudicar a corrente lá. Eu depois fui lá e repus, né? Mas, enfim. Então, vamos nessa. Vocês falaram pra eu fazer isso aqui e depois jogar água em cima. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tá legal. Olha, não é que... Não. Não vai dar, não. Ai, mano. Eu não acredito. Quase. Quase, quase, quase. Gente, foi por pouco. Tá legal? Eu vou ter que pegar mais carvão, gente. Beleza. Mas, então, vamos por enquanto. Eu vou preencher isso aqui. Disso daqui, por enquanto. Tá? Só pra gente ter preenchido. Pra eu separar e continuar o build. Tá legal? Então, vamos nessa. Isso aqui podia dar pra fazer arredondado, né? Não dá. Mas, beleza. Vamos pegar aqui o vermelhinho. Eu vou preencher ela toda de vermelho. Depois eu vou ver o que eu faço aqui. Porque a... A fastball é bem diferenciada, gente. Inclusive, eu tenho que tirar esses baús daqui do meio do caminho, né, gente? Deixa eu ver isso aqui. Cara. Vou só quebrar isso aqui. O resto, por enquanto, a gente deixa assim. Fazer o quê? Tá? Vamos lá. Ih, ferrou. Tá. Tá legal, pessoal. Vamos lá. Quebrar isso aqui. Cara, por enquanto eu vou deixar essas coisas que estão sobrando. Hum... Aqui. Tá? Porque não é útil por enquanto, gente. Tá legal. Aí eu já passo aqui e cato essas coisas. Tá legal. Vou colocar tudo aqui de novo. Tá certo. Tá. Cara, eu tô achando que vai ter que realmente... Nossa, cara. É muito rápido essa... Essa coisa. Você é louco? Aqui. É, não, pessoal. Eu não vou fazer essa curvona toda, não, na pokebola. Eu vou fazer só... Um pontinho. Beleza. Vou fazer só isso aqui. Onde tá o gravel, vai ser preto, tá? É isso que tá acontecendo aqui. Quebrar crafting table. GG. E vamos nessa. Ó, tá legal. Vai ficar vermelhão aqui. O que que eu vou fazer agora, galera? Ah, fastball. Eu vou mostrar agora pra vocês uma imagem. Tem um trovãozinho no meio, né? Não dá pra gente fazer muito detalhado. Mas eu acho que dá pra gente fazer bonitinho um pouco sim. Ó, vamos lá. Nossa, cara. Olha isso, velho. Meu Deus. Vamos lá. Aqui. Aqui. Tá. Vou dar só um toquinho. Assim. Assim. Aqui. E aqui. Tá. Eu acho que aqui dá pra completar de vermelho. E o resto de amarelo. Olha! Não ficou ruim não, hein, gente? O que que vocês acham? Ou talvez ia aumentar? Eu acho que vai ficar mais legal se eu aumentar aqui um pouco mais. Vou colocar assim. Hum... Não sei. Agora eu tô estranhando. Eu acho que eu vou colocar vermelho mesmo, galera. Me digam aí nos comentários depois se vocês querem isso aqui. Vermelho ou amarelo? Esse quadradinho daqui. Só esse quadrado. Tá? Então vamos nessa. Eles também tem... Ah! Também é aqui, ó. Ela também tem dois quadradinhos aqui, um de cada lado. Amarelo. E aqui também. Beleza, pessoal. E o resto daqui é branco, né? Tá legal. Tá certo. Tá. É o seguinte. Eu tenho que pegar carvão. Porque além da pokebola, eu também vou fazer esse contorno aqui em preto. Né? Que é o contorno do campo de batalha. Então a gente tem que correr atrás agora de... E essas coisas eu vou jogar água pra... Né? Deixa eu inclusive pegar água agora. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar outro baú aqui. Hum... Bem aqui. E outro bem aqui. Esses vão ser os meus baús de tralha. Tá legal? Vai ser pra eu transportar essas bagaças daqui. Que eram os baús que estavam no meio da casa. Agora vai ficar aqui no canto. Tá? É isso. Simples assim. Tá. Depois eu cato as coisas que são importantes de volta. Tá, gente? Eu tô só jogando tudo aqui. Tá. Vou catar isso aqui de volta. Isso aqui de volta. Isso, isso. Isso, isso. E isso. Tá. Por enquanto tá bom assim. Hum... E isso aqui. Show! Tá bem. Então a gente pode quebrar isso aqui. A gente pega tudo que tinha aqui. Meu Deus do céu. E joga aqui. Beleza, pessoal. Depois de quebrar isso aqui, tudo... O que eu tenho que fazer agora, velho, é organizar as coisas, tá ligado? Bem, tá tudo... Depois eu vou organizar isso aqui, tá legal? O importante é que agora tá tudo quebradinho. Vamos lá. GG. Show! E aí dá pra ter uma visão mais clara aqui da nossa pokebola. Beleza, galera. Depois de muito tempo aqui... Não foi tanto tempo assim, na verdade. É... Cara, deixa... Tem madeira? Preciso de... Tem madeira. Tá legal. Ah, mas essa da arca eu quero guardar. Deixa eu ver se tem madeira... Ah, tinha carvão aqui. Madeira, madeira. Cadê madeira, madeira? Tem que ser aquela madeirinha bem de boa. Deixa eu ver se eu tenho lá embaixo. Pra eu fazer uma crafting... Tem crafting table ali, porque eu acabei de quebrar, né, gente? Não precisa. Acabei de lembrar, é. Aqui, crafting table. Só pra deixar aqui, que aí a gente já faz os nossos joguinhos. Beleza? Vamos lá. Tá legal. É, cinco não é o suficiente. Tá bem. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Blau. Blau e Blau. Olha, ficou bom, hein? Ficou legal, gente. Ficou legal. Cara. Hum. Mas na real, eu tô achando que sem isso aqui ia ficar melhor. Pelo menos na parte de baixo. Deixa eu olhar de cima. Ah, não dá pra olhar de cima por causa do cabeça do gachompe. Deixa eu olhar meio que de cima, assim. Olha. Tá muito gordinha agora. É, realmente, gente. Vou fazer o seguinte. Ah, eu vou tirar um dali, ó. Vamos ver se dá certo. É que eu queria fazer uma pokebola redondinha, bonitinha, tá ligado? Não, eu tava falando de tirar um daqui, mas não vai rolar não, hein? Ah, real? Calma aí. Realmente, tem que voltar pra cima. Não tava tão ruim antes, não. Vamos lá. Tava assim, né? Calma. Algo de errado não está... Não, tá certo sim. Calma aí. Aqui. Lá, aqui, é... Isso daqui. Certo. Certo. Só isso aqui que tá errado. Isso aqui deveria ser vermelho. Aqui também. Voltou ao normal? Voltou ao normal. Antes daquele lado. Aqui vamos voltar um pra trás também, vai. Olha pessoal, agora tá ficando legal. Deixa eu inclusive... Eu tenho 10 ainda, né? Deixa eu continuar quebrando isso aqui. Eu sei que a pá é melhor, tá gente? É porque eu tô com medo dessa pá daqui, que ela quebra muito rápido. Olha isso, cara. Só tô dando um clique. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá legal. Vamos ver aqui agora. É, ficou melhor de fato, gente. Ficou melhor sim, tá? Faltou... Ah, faltaram 3? Faltou certinho o número aqui. Calma aí. Eu tentando quebrar com picareta. Gente, eu tô anestesiado aqui, gente. Tá, vamos nessa. Vou colocar isso aqui mesmo, mano. Tem... Tem... Tá ligado? Vamos quebrar esses concretos aqui. Tá legal. Vamos lá. Olha, ficou bacana. É o F1 que some com as coisas? É. Ficou... Ficou legal, gente. Não ficou ruim não, hein? Eu acho... Eu acho que daria ainda pra fazer isso daqui, ó. Deixa eu vir aqui. Quebrar isso. Colocar aqui. Deixa eu ver se esse lado ficou bom. Nossa, deixa eu dispensar isso aqui. Tá legal. Por que que eu ainda tenho picareta de madeira, mano? Oxe. Tá, vamos nessa. Hum. Olha. Deixa eu tentar quebrando isso aqui. Não, não gostei. Não gostei, gente. Ficou estranho. Ficou esquisito. Ah, isso daqui vai... Ah, o vermelho. Tá. Assim. Tá legal. Vamos quebrando isso aqui. Tá bem. Fizemos, né? Eu só queria saber... Se tem como. Cara, eu acho que eu vou fazer também com o amarelo. Cadê o amarelo? Eu tenho mais. Cara, eu usei o concreto que não tava pronto, né, cara? Eu já tinha concreto pronto. Pera aí. Vamos usar pelo menos o que a gente puder aqui de concreto já pronto, né, gente? Do amarelo. O monta deu pra gente. Não chegou a ser uma trollagem. Foi mais um presente que ele deu pra gente, né? Ó, pronto. Aí, ó. Pô, muito diferente. Já mudou. Tá ligado? Bem, vamos fazer o seguinte. Pra gente já ter uma visão de como é que tá. Cadê o balde? Aqui. Vamos lá pegar água. Vocês me falaram só pra entornar água ali que tá tranquilo. Vamos ver. Tá. Vamos nessa. Só jogar assim? Será que vai se espalhar, gente? É lógico que não, né? Ah, vai. Olha só. Já deve ter molhado tudo. Deixa eu pegar de volta. Peguei. Show. Ah, olha a transformação, gente. Gostei, gostei, mano. Vamos lá. Quebrando isso aqui. Vamos colocar o concreto branco mesmo. Nossa, realmente isso aqui ia ser muito mais easy desse jeito, gente. Desculpa, tá ligado? E, caras, eu tô em dúvida aqui. Eu vou fazer... Eu não vou fazer de madeira, né, cara? É o stand pra gente ficar em cima, né? Hum... Deixa eu pensar, galera. Essas marcações de madeira vai ser pra arena, né? Eu vou envoltar... Eu vou fazer um entorno disso aqui. Preto também pra fazer arena de fato, pessoal. Né? Deixa eu já ir separando. Eu vou fazer de madeira por enquanto isso, tá? Depois eu vou mudar. Tá legal? Vamos nessa. Hoje vai ser um episódio só de build, quase, gente. Tá, vamos colocar isso aqui embaixo mesmo. Eu não tô me preocupando com o concreto, não, galera. Eu tenho bastante concreto branco, né? Que eu quero dizer. Vamos lá, pessoal. Só correr atrás aqui da madeira negra. Ih, só tem 42. Acho que não vai ser o suficiente, não, hein? Vamos tentar. Tenho quase certeza que não vai ser o suficiente. No mínimo era pra ser um pack. Opa. Depois a gente quebra isso aí. Opa, outro. Faltam 12, não vai ser o suficiente. É, tinha que ser realmente um pack, gente. Tinha que ser um pack. Ia dar certinho um pack. Se não me engano, eu tenho mais lá embaixo. Dá pra ir lá pegar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tenho muito mais aqui. Beleza. Só voltar lá pra cima. E eu realmente não sei o que colocar de stand, né? Dá pra ver. Deixa eu mostrar. Tem outros... Na casa de outros treinadores, pessoal. Beleza. Tamo aqui com nossa casinha. Deixa eu até subir aqui, ó. Olha aqui como é que tá o nosso ginásio, gente. Ô, tá bacana. Fala sério. Algumas coisas estão improvisadas. Que é essa linha de madeira em volta, né? Vai ter que ser preto. O nosso entorno da Pokébola ali tá sendo feito com carvão, né? Vai ser concreto preto. É só porque a gente não tinha tinta preta e eu tô preguiça de derrotar a Tentacool agora o suficiente pra pegar as tinturas, beleza? Mas eu vou fazer ainda, tá? A gente vai mudando isso aqui, cara. Vai melhorando com o tempo. Que nem o resto da nossa casa que a gente foi melhorando. E eu entreguei. Não entreguei? Tá aqui, gente. É o que importa, tá? A gente trabalha com ideias e aí depois a gente pensa no cumprimento delas. Se liga? Cara, um, dois. E aqui sobrou quanto? Um, dois também. Ih, rapaz. A casa não tá proporcional não, hein? Não tá proporcional. É, não tá proporcional. Ela tá jogando um pouquinho pra direita isso aqui. Tá bom, né? É engraçado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele tinha que ser... Mas se fosse dez ia ficar estranho, né? Porque isso aqui é porta dupla. Então, realmente, um lado é maior do que o outro. Mesmo isso aqui sendo no centro. É loucura, né, gente? Mas é o que acontece. Enfim, tudo bem. Vamos lá. O que eu vou querer fazer agora, pessoal? Eu quero descobrir o que que... Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Se não me engano, o Nofaxo tem no ginásio dele. Aqui, ó. O Nofaxo, ele fez aqui a torre Stak. Que se tornou depois a torre dos Vingadores, né? Esse standzinho daqui, muito bacana. Eu quero fazer isso também. Inclusive, tem um treinador aqui. Olha só. Vamos batalhar no ginásio dele. Vamos lá, gente. Tirou a alva. Ah, não foge, não. Foge, não. Vem cá. Aí, trolou. Volta aqui. Aí, acertei. Beleza. Olha o ginásio do Nofaxo. Que bacana, gente. Vamos ao Psíquico. Matei. Já era. Psíquico de novo. GG. Inclusive, ontem rolou vídeo, galera, de Pokémon Sword. A nova DLC da Isle of Armor. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu, né? Quem não assistiu. Recomendo muito. Vai lá dar uma pulada. Pra dar aquela assistida. Não é um episódio no formato de detonado. Eu trouxe um vídeo mostrando... Eu tô... Gente, eu tô desfocado. Desfocado esse tempo todo? Eu acho que eu tava desfocado esse tempo todo. Desculpe. Enfim. É... O que eu ia dizendo, pessoal? Eu trouxe... Como é que é... Mostrando como é que é... A Torre da Água, né? Que foi pra onde eu... Foi... A evolução do meu Cubifu pra Urshifu. Foi pro Urshifu de Água, né? Então... É isso, né, pessoal? Eu mostrei pra vocês como é que é lá. E, manos... Tá da hora essa Pokébola, hein? Eu tô orgulhoso da minha arte. Porque eu não sou um artista no Minecraft. Enfim. Nós temos que criar... Cara, eu acho que eu vou fazer por enquanto... Ah, mano. Eu não quero fazer de... De madeira. E já é tudo branco. Não é legal também fazer... De... 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 Concreto branco. Cara, eu vou fazer de... De madeira mesmo. Tá legal? Olha só. Três. Plau. E aqui vai ter uma subidinha. Aqui vai ter outra. Calma. Tá errado isso aqui. Tá. Tá muito errado. Tá legal. É aqui. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. E quebra isso aqui. Show. Tá. Vamos nessa. Eu consigo fazer... Consigo. Integral de madeira, né? Consigo fazer um monte logo. Porque eu sempre uso esses degraus. Aqui. É... Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Show. Mesma coisa do outro lado. Blau. 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 Aqui e aqui. Show. Tá. Tá aqui. GG. Tá legal pras pessoas se enfrentarem. Eu tenho painel de vidro. Não tenho. Eu só não sei aonde. Vamos procurar. Vamos procurar aqui em casa. Vamos nessa. E nada de nascer o nosso ovo, né? Ah. Eu tava seguindo. Inclusive vocês disseram nos meus comentários. Inclusive muito obrigado. Pra quem... Opa. O Shiny veio parar aqui. Tá legal. Eu nem sei que Pokémon é esse, gente. Sinceramente. Eu já vi. Mas não é importante pra mim. Mas é Shiny, né? É Shiny. E é Jolie. Tá bem. Se for útil pra alguém da série, me digam aí nos comentários. Talvez eu possa trocar por um lendário. Tranquilo. Mentira. Mas trocar com os amigos, né? Enfim. Vocês me falaram pra utilizar o Talon Flame. E ele tem... Se ele tivesse, né? A habilidade. Ele tem sim. Aqui. Flame Body. Que ele aquece o corpo dos... O corpo não. Ele aquece as outras Pokébolas também. Inclusive aqui tá o ovo. E isso ajuda ele a chocar mais rápido, cara. Muito obrigado pela dica, quem deu. Tá legal? E, enfim. Eu fui lá embaixo pra pegar o vidro e não peguei, né? No caso. E eu ainda tenho que fazer o elevador, galera. Eu vou fazer um vídeo com isso, tá? Aqui, 29. Tá. Ó, meu ovo rachou. É agora, gente. É agora. Ali é Rache. Filha da mãe, mano. Tá bem, né? Tá bem. Não era o que eu queria. Vamos lá. Barra PC. Vamos voltar ele pra cá. Ah, não, pessoal. Esse Careful, que foi o que tava com as habilidades... Os IVs bons. Não foi o... O outro que era hard, não. Olha só. Deixa eu até pegar ele aqui. Mostrar pra vocês. IVs 6. É, olha só, cara. Ele tá com velocidade... É, Special Attack 27. Special Defense 27. E Speed 18. Isso é ótimo, cara. Assim, podia ser 20. O Speed podia, mas o resto tá 27, mano. Ele é muito forte. A pena é que ele não é da natureza certa, né? Então, não dá pra utilizar, né? Então, vamos lá, galera. Estamos aqui com o Talon Flame, só que já nasceu o nosso Rotom. Deixa eu ver se tem mais ovo. Eu imagino que não, porque eu peguei tem pouco tempo esse daqui. Não tem. É, tá legal. Deixa aí, então, por enquanto eles. Tá legal? E vamos lá. Cara, eu não sei. Eu não vou colocar corante, por enquanto, não. No vidro, tá? Eu tenho 29 aqui. Eu posso quebrar de novo e pintar alguns pra colocar. Por enquanto, eu vou deixar só assim mesmo. Tá legal? Tá bem, galera. Vamos lá. Aqui. 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 E aqui. Show de bola, hein, galera? Tá da hora pra caramba o nosso ginásio, hein, rapaz? Nosso ginásiozinho do Flash tá muito legal, galera. Muito legal mesmo. Tá? Enfim. Nossa, tá muito bonito, cara. Eu tô orgulhoso de mim mesmo, tá? Vocês estão orgulhosos de mim? Espero que sim. Vamos lá, pessoal. Cara, eu tava pensando aqui. Talvez seja uma boa. A parte de baixo ser menor do que a de cima. A pokebola, que eu quero dizer, né? Pra parecer que a parte de baixo é mais achatadinha. Mas eu acho que assim tá simétrico. Eu acho melhor não mexer, tá? É melhor, tá legal? Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho daqui. Tem mais alguma coisa que eu ia fazer? Cara, a gente mudou muito o lado de dentro dessa casa. Eu ainda tenho que fazer uma iluminação. Eu tô com a lanterna ligada, mas eu queria fazer uma iluminaçãozinha, né? Inclusive, deixa eu... Tem um bloco no meio, né? Tem. Deixa eu quebrar isso aqui. Sim. E tem outro ali embaixo. Tá legal. Se não me engano, eu tenho glowstone, lamp. E também blocos de redstone, que vão servir pra acender. Tenho e tenho. Show. Vamos lá. Deixa eu, inclusive, dar barra lanterna. Off. Pra ver como é que tá no real aqui a imagem, né, galera? Vamos nessa. Ó. Tá. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Desce. Joga isso. E depois isso. Olha, ilumina bastante. Gostei. Gostei. Caraca, não imaginei que iluminasse tanto. Isso aqui. Depois isso daqui. Olha, já melhorou o ambiente um pouco, hein, gente? Agora eu pretendo fazer um lustre aqui em cima. Com o redstone. Não sei se eu faço com o redstone. Eu acho que eu vou fazer com uma redstone lamp. Não, eu vou fazer com várias redstone lamps. Eu ia pensar em fazer uma redstone lamp no centro e o resto de glowstone. Mas a redstone lamp vale a pena. É muito bonitinha, tá legal? Vamos guardar isso aqui. Tá? Por enquanto eu vou deixar iluminado desse jeito, né? Assim. Por que que tem isso aqui? Enfim. E aqui no meio pra iluminar o nosso centro pokémon. E meu parça, tá da hora, hein, galera? Manos, espero que vocês tenham curtido. Tá legal esse videozinho. Foi um vídeo que provavelmente cortou, não mostrou tanta coisa. Provavelmente eu cortei muita coisa, não mostrei muito. Porque muitas coisas foi eu buscando carvão. Sabe? Fazendo coisa que vocês já estão cansados de ver no Minecraft. Tá? Eu provavelmente só mostrei a parte aqui na casa mesmo, quebrando, fazendo aqui a pokebola e tudo mais. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Se curtiram a pokebola desse jeito aqui, deixa nos comentários. Cara, eu tô pensando aqui, talvez seja melhor mover esse raio pra cima. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Olha só. Vocês vão ver, vocês vão ver aqui o que eu tô dizendo. Vamos quebrar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Ahn... Quebrar essas coisas. Deixar eles aqui. Isso! Acho que é isso mesmo que aconteceu. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho. Me digam aí, galera. Fica melhor com o raio em cima, como tá agora, ou embaixo, como estava antes? Ele colado no pretinho, ou ele aqui onde ele está? Me digam aí nos comentários, pessoal. Eu acho... Eu não sei. Do jeito que tá agora, ficou parecendo mais com a pokebola. Mas antes eu achei que tava mais bonito. Tá legal? Me deixem aí nos comentários como vocês preferem. O raio em cima ou o raio embaixo na pokebola. Tá legal? Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um episódiozinho aqui de Minecraft Pixelmon. Beleza? Pokeheroes aqui no canal. Lembrando que essa série tá rolando toda segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde. Beleza? Se você curtiu, não esquece o likezinho maroto. Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E o vídeo de ontem que rolou de Pokémon Sword and Shield não é o único, tá legal? Tem mais dois aí vindo. E se vocês curtirem bastante, tem mais um que eu posso fazer. Tá legal? Então é isso aí, galera. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!